Balsas Acontece tem o oferecimento de Mateus, você no coração da gente. Toda semana com promoções incríveis no Mix e Hiper Mateus. Rede de farmácias Excalibur, sua saúde é o nosso compromisso. Entrega para toda a cidade de Balsas no 35415550. WhatsApp 35413502. Seven, a sua internet de qualidade. Contrate já no 0800-718-7777. Caramele, um sabor inesquecível. Carlos Eduardo. No ar, com a graça de Deus, meio dia, dois minutos, chega o Balsas Acontece com a permissão, a misericórdia do nosso Deus. E você, que é o nosso telespectador, fiel, amigo, qualificado com a gente a partir de agora no Balsas Acontece. Hoje é quarta-feira, começou o mês de junho, mês das festas juninas, mês dos festejos de Santo Antônio. E começando o Balsas Acontece com o programa de hoje, que está cheio, repleto de informações, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conosco aí, pelos canais, pela Balsas TV, pela rede, suas redes sociais. Obrigado pela audiência. Olha, uma operação feita pela Polícia Militar, Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Até a PRF está envolvida nisso também, produção? A Polícia Rodoviária Federal, enfim. Hoje, foi por volta de o que? Oito horas da manhã? Mais cedo, um pouquinho? Enfim. O detalhe é que duas crianças foram recolhidas hoje, entregues ao abrigo, aqui em Balsas. O pessoal lá do Pé de Piqui também está aqui. Amanhã, eu vou registrar essas questões aqui do WhatsApp, tá bom, gente? Porque não dá mais tempo hoje mesmo, a programação está puxando a orelha ali, a gente não pode mais continuar, tá bom? Então, obrigado pela participação, ó, que Deus te abençoe, tá? Com a graça do nosso Deus, nós finalizamos o Balsas Acontece, desta quarta-feira. Tire um tempo para falar com Deus. E tudo que você for fazer na vida, agradeça, dê graças a Deus, por tudo. Tudo, afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins, vou falar sempre para vocês. Obrigado pela audiência, tá? Beijo forte, boa quarta, a gente volta amanhã, se Deus quiser, meio-dia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho